Hoje eu vim aqui falar pra vocês 5 destinos imperdíveis aqui no sul de Minas, bem pertinho do estado de São Paulo, que dá pra gente ir de carro e são cidades maravilhosas. E aí, gente? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu venho trazer pra vocês mais 5 destinos imperdíveis, dessa vez aqui no sul de Minas, bem pertinho do estado de São Paulo, dá pra gente ir de carro super tranquilo. É muito perto e tem muita coisa linda. A cidade de número 1 é a minha preferida, vocês sabem que eu sempre deixo melhor pro final. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Se você gosta de vídeos assim, dando dicas de cidades turísticas, de lugares pra gente conhecer, deixa aí o seu comentário listando quais são as cidades que eu vou falar aqui nesse vídeo que você já conhece e quais são as cidades que você viu aqui no vídeo e ficou morrendo de vontade de conhecer. Nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês, partindo de Campinas, pra vocês terem uma ideia de quanto que fica de quilômetros e quantas horas de viagem. A cidade de número 5 é a cidade de Ouro Fino. Ela fica super pertinho, é bem próximo da divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais. Dá mais ou menos aí 1h50, 2h de viagem e fica mais ou menos uns 130km de distância de Campinas. Ouro Fino é um lugar lindo, eu já fui muito pra lá, aliás, a minha família é de lá. Tem muita coisa legal, se você gosta de fazer comprinhas, esse é o lugar pra você porque tem muita loja legal. Roupas, tanto feminina quanto masculina, infantil, tem tudo e a gente passa horas nessas lojas lá no centro, que também é muito bonito, tem bastante coisa legal pra gente conhecer. A cidade de número 4 é a cidade de Jacutinga. Também fica bem pertinho da divisa de Minas com São Paulo e é do lado de Ouro Fino. Então, se quiser ainda dá pra fazer aí um tour pelas duas cidades numa boa e vale super a pena. Gente, Jacutinga é um lugar que eu vou desde pequena e é um lugar que eu amo ir. Não importa se eu for 10, 20, 30 vezes pra lá, eu sempre quero ir de novo porque é um lugar muito gostoso pra conhecer. E, sem contar que também tem um monte de lojinhas pra gente comprar roupas, roupas de frio, umas coisas muito legais. E a cidade em si é uma cidade muito linda também, então vale super a pena conhecer e fica apenas uma hora e meia de carro e mais ou menos aí uns 100 quilômetros de distância saindo de Campinas. A cidade de número 3 é a cidade de Estrema. Estrema é uma cidade que eu já tô namorando pra ir conhecer faz muito tempo e eu tenho pesquisado muita coisa sobre essa cidade e lá tem muita coisa legal, tem muita coisa pra gente conhecer. Fica mais ou menos umas 2 horas e meia de distância e mais ou menos uns 170 quilômetros saindo de Campinas. Então, lá pertinho dá pra ir tranquilo, nem só uma viagem de bate e volta. Então, fica aqui no nosso terceiro lugar desses destinos imperdíveis e eu tenho certeza que você aí do outro lado tá morrendo de vontade de conhecer o sul de Minas. E realmente, gente, é muito lindo e Estrema é um dos lugares que eu acho mais bonito. Então, se você gosta de um turismo assim mais aventureiro, no meio de mata, serra, cachoeira, coisas assim, você vai amar e conhecer Estrema e eu com certeza vou pra lá assim que possível. E em primeiríssimo lugar, não poderia ser outra cidade a não ser Monte Verde. Gente, eu falei pra vocês que a cidade de número 1 é a minha preferida, com certeza tinha que ser Monte Verde. É muito lindo aquele lugar, tem muita coisa pra fazer e tem turismo pra todos os gostos. Eu não vou me alongar muito sobre o que tem aqui em Monte Verde, porque já tem vídeo aqui no canal, bem recente, agora desse ano. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar também aqui nos cards aqui em cima pra vocês irem lá ver. Eu mostrei tudo, desde a hospedagem, como que tá agora na pandemia, se dá pra ir, se não dá, tudo que tem, as melhores lojas, compras, valores, enfim. Tá tudo muito bem explicadinho nos vídeos, vou deixar aqui pra você ir lá assistir. E depois você volta aqui nesse vídeo e me conta se você aí ficou com vontade de ir pra Monte Verde. E não se esqueça de ir comentando aqui embaixo também as cidades que você já conhece, os melhores pontos que você gostou quando você foi pra lá. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim, já deixa aí o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque eu tenho muito mais dicas de lugares incríveis pra vocês também. E já compartilha esse vídeo também com todos os seus amigos, pra você não passar vontade de viajar sozinho. Manda pra eles ficarem com vontade também. É isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.